E eu jamais me mentiria, posso ser o traidor um dia, mas não trairei minha vila Eu fiz minha escolha, num precipício, pra salvar a vila da folha, esse é meu sacrifício Já que meu poder só trouxe dor em vida, espero que minha morte ajude o mundo ninja Eu vou tirar minha vida, eu sou X-U-Y-U-T